A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse à vida dela. Mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim. Eu não gosto de ser presas. Natural, a ela e a irmã. Olha que eu acredito. Que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe é que parece uma pedra. Não sente nada por ninguém. A única coisa que eu consigo fazer à minha filha é fazer-lhe mal. Vais dar uma velha bonita. A mãe está preocupada com o Salomé? Com o Salomé? Contigo. A mãe, se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha colocado nesta situação. Não importas-te parar com esse escândalo que estão ali clientes? Olá, paleta. Boa noite. Tenho aqui a carta de vinhos. Vou vender o hotel. E pronto. Acabam-se já os problemas. O meu pai morrou há quatro dias, lembras-te? Eu não gosto de ficar em qualquer maneira. Perguntaste-me como é que eu te confizeste alguma coisa? Foste-me buscar? Não ficas! Não ficas! Não ficas! Ficas, para mim... Ficas! Ficas! Não fores! Não fiques! Arro! Tchau, tchau.